E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre essa placa de captura aqui. Cara, ela é a verdadeira rainha do custo-benefício quando o assunto são placas de captura. Eu paguei só 127 reais nesse modelo aqui, vou deixar na descrição pra vocês o link exato que eu usei pra comprar a minha, e hoje, no dia que eu tô gravando, ela tá custando em torno de 140 reais. Mas pode ficar tranquilo porque na Black Friday, que acontece nessa sexta-feira agora, dia 26 de novembro, você vai encontrar essa placa aqui em torno de 100 a 120 reais, graças aos cupons de desconto. Ela é uma placa importada, você vai comprar aí pelo AliExpress tranquilamente, pode usar o seu cartão de crédito brasileiro, pode parcelar em até 6x100 juros, não tem nenhuma chance de você ser taxado ao comprar essa placa aqui, porque o valor dela tá bem abaixo do valor mínimo, né, pra você ser taxado, que seria de 50 dólares. Ela custa aí em torno de 20 dólares, 25 dólares mais ou menos. Ela grava em Full HD a 60 frames por segundo, com uma qualidade bem legal. Essa placa também é plug and play, ou seja, ela não precisa de um driver ou de algumas coisas, programas específicos pra funcionar. É só conectar no PC, que você já consegue utilizar. Dá pra você usar em qualquer lugar. Seja pra fazer lives pro YouTube, pra Twitch ou pra outra plataforma, seja pra você gravar os conteúdos do seu videogame, ou gravar a do seu computador, de um TV Box, de um aparelho de TV a cabo, que tem entrada HDMI, você pode utilizar ela praticamente em qualquer lugar. Deixa o like e se inscreve no canal, porque agora eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa placa de captura, dar algumas dicas também pra você aproveitar todo o poder de fogo dela. Enfim, roda a vinheta aí. Como vocês podem ver, essa placa, apesar de simples, ela é bem bonita, tem um designzinho que eu achei legal. Ela é toda em metal, essa parte aqui é como se fosse um metal escovado, quando a gente passa a mão, ó, faz um barulhinho, tá vendo? Um barulhinho legal, muito maneiro. Eu gostei do formato dela, ela é bem pequenininha. Nessa lateral a gente vai ter a entrada USB 3.0, essa entrada aqui você vai conectar ao seu computador. E junto da caixa dela, eu fiz o unboxing há um tempo, em outro vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima se você quiser ver. Mas junto da caixa dela vem um cabo USB 3.0, macho macho. É aquele cabo USB que vai entrar aqui e também vai entrar no seu computador. Esse cabo não é muito grande, então você precisa deixar a placa ali relativamente próxima do seu PC. Além desse USB, essa placa também possui uma entrada pra microfone que é muito legal, porque você consegue gravar o áudio do seu microfone diretamente pela gravação da placa. No caso, você vai conectar ela ao PC, vai colocar pra gravar, e além dela capturar o áudio que vem do HDMI, ela vai capturar toda a entrada de áudio que vier, se você tiver, obviamente, com algo conectado nessa entradinha aqui. Você pode colocar o seu microfone de lapela, ou o seu microfone do headset, qualquer coisa assim, você pode colocar tranquilamente. Ela também tem uma entrada pra fone, que é muito boa, porque ela vai puxar o som que sai ali do HDMI de entrada. Se você conectar um fone aqui, todo som que sai no seu videogame vai sair aqui, entendeu? Passando aqui pro outro lado, a gente possui apenas duas entradas HDMI, no caso, uma entrada e uma saída. Na entrada, que tem o nome de HDMI Input, você vai conectar a sua fonte, ou seja, aquilo que você quer gravar. Por exemplo, eu uso muito o meu Xbox, então eu puxo o cabo HDMI do Xbox, e conecto nessa entradinha aqui mais de cima da placa, tá vendo? Já nessa saída, que é o HDMI Output, você vai conectar o cabo HDMI aqui, e vai colocar aonde você quer ver aquele conteúdo, por exemplo, no seu monitor ou na sua TV. Aqui atrás tem algumas certificações, né, mas assim, isso não é muito importante pra gente. Também mostra aqui Made in China, né, porque obviamente essa placa é produzida na China. E uma coisa que vocês devem ter reparado, é que não tem nenhuma marca aqui, assim. Eu não sei que marca que produz essa placa de captura, e é quase impossível de descobrir isso, né, porque você encontra ela sendo vendida com vários nomes, vários detalhes, várias inscrições aqui nessa parte de cima. Mas o importante de saber é que ela funciona muito bem, e é isso que eu quero mostrar agora pra vocês. Eu quero começar mostrando a gameplay através do meu console. Eu tenho um Xbox One aqui em casa, e eu estou gravando a 1080p 60fps. A gente tá aqui no Forza Horizon 5, né, que é um jogo que além de muito bonito, ele tem muitas transições, muita vegetação. Então, aqui vocês já vão conseguir ver um pouco da qualidade da placa em relação... Ih, caraca, que carro é esse? Ah tá, bugou, o cara te falou junto comigo. Que doideira. Enfim, como eu tava falando. Vocês vão conseguir ver tanto a qualidade da placa com relação ao bitrate dela, né, porque uma placa ruim, geralmente, ela reflete isso na qualidade do vídeo, porque ele costuma ficar bastante granulado. Mas tem alguns segredos sobre a qualidade do vídeo que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês quando eu mostrar como que eu faço pra gravar, que foi a melhor configuração, o melhor perfil de gravação que eu consegui aqui. E vocês também podem reparar aí em relação à vegetação do jogo, quando a gente passa aqui, ó, quebrando um monte de coisa, se tem algum granulado, alguma coisa assim. E a qualidade dela, em todos os momentos que eu testei, sempre foi sensacional. Pra vocês terem uma ideia, eu já tive placas de captura da Elgato e da Avermedia, né, que são duas das marcas mais tradicionais de placas de captura no mercado, né. E, obviamente, essas placas são, sim, melhores do que essa daqui. Eu não vou chegar pra vocês e mandar o caô dizendo assim, não, galera, pode comprar essa placa de boa, porque essa aqui é melhor. Não é, isso é óbvio. Só que a questão é que hoje uma placa da Elgato custa mais de R$ 1.200, uma placa que faça R$ 1.8060. Uma placa da Avermedia custa mais de R$ 800, que também faça R$ 1.8060. E essa aqui custa oito vezes menos e vai te entregar uma qualidade suficientemente boa pelo preço dela. Vocês estão vendo aí, ó, que mesmo com muita animação a gente consegue uma qualidade legal. Todos os vídeos do canal são gravados em 4K 30fps. Só que como essa gameplay está em 1080p a 60fps, eu coloquei o vídeo em 4K 60fps. Então, se você estiver assistindo aí através de alguma televisão 4K ou monitor 4K, o que você está vendo é um upscaling dessa gravação aqui. Você pode ver que mesmo com upscaling a gente ainda tem uma qualidade muito legal. Agora, se você está vendo no seu celular em Full HD, se você está vendo no seu computador em Full HD, você está vendo aí a qualidade real da captura aqui dessa nossa placa de captura. Uma coisa muito importante que eu queria falar pra vocês também, ainda sobre a parte, não exatamente de gravação, mas sobre a questão de transmissão. Eu testei essa placa, eu usei ela na verdade e uso em dois tipos de transmissão, que são na Twitch e no YouTube. A transmissão que eu faço no YouTube usando ela é pra capturar exatamente essa câmera que vocês estão vendo aqui. Porque quando a gente faz lives aqui no canal, eu uso a minha câmera em 1080p 60fps, conectada a essa placa e conectada ao OBS. Então, se vocês olharem algumas lives que a gente fez no canal aqui no 11 do 11, no dia 11 de novembro, vocês vão ver que a câmera que eu estou utilizando lá é gravando através dessa placa de captura e a qualidade é perfeita. Só que como é facecam, é pequenininho, igual vocês estão me vendo agora, não dá pra ter muita noção da qualidade da transmissão. Agora, na Twitch, você já consegue ver muito mais da qualidade, porque eu fiz uma live de teste nesse fim de semana, jogando Call of Duty Vanguard, tá? O COD é um jogo, assim, que tem bastante animação, roda a 60 frames, então vocês vão conseguir ter uma ideia da qualidade. A qualidade ficou, sim, muito boa. Eu vou deixar o link do VOD. Pra quem não sabe, o VOD é pra onde vai a live da Twitch, né? Eu vou deixar o link na descrição se você quiser conferir. E, obviamente, vai ter um pouco de granulado no vídeo, mas aí não é culpa da placa, tá? É culpa da Twitch, porque, como vocês devem saber, quando a gente faz lives pra Twitch ou pra outras plataformas, a gente usa um bitrate muito baixo, de 4 mil ou 6 mil kbps. E aí, quando você tá jogando algo com muita movimentação, acaba dando um certo lagzinho, né? Aquele granulamento na tela, justamente por causa do bitrate. Nesse caso aqui, não tá dando isso na gravação que vocês estão vendo, porque quando a gente grava, a gente coloca uma taxa de bits melhor, mais alta, né? E mexe em algumas configurações, que é o que eu quero mostrar agora pra vocês. Como que eu faço pra gravar, né? Usando essa placa de captura, tanto no meu console, como no... Nossa, se eu batesse ali, velho, ia ser uma porrada muito sinistra, igual foi agora. Mas, enfim, eu quero mostrar como que eu faço pra gravar, tanto no meu console, como também no computador, né? Porque são... É o mesmo estilo de gravação, só muda a fonte, digamos assim. Só uma coisa importante, antes de eu mostrar a placa conectada no PC, a gravação que vocês estão vendo pela notificação ali, assim, é uma gravação sendo feita através do Shadowplay, né? No caso do GeForce Experience, aquela ferramenta que tem das placas de vídeo da NVIDIA, pra você gravar a tela. Então, eu tô gravando a tela do meu monitor secundário aqui, né? Que tem uma resolução até mais baixa, justamente pra eu mostrar como que fica a gravação no OBS, que é o programa que eu uso pra gravar com essa placa de captura aqui. Agora sim, eu tô gravando a tela do meu computador através da placa de captura. E aqui eu tenho que deixar uma coisa muito clara pra vocês. Esse looping que vocês estão vendo aqui é por causa do OBS, né? Fica uma imagem em looping. Mas o que é importante você saber aqui? Primeiro de tudo, como que você vai configurar essa placa de captura? Você vai abrir o OBS? Ah, Rafinha, eu não sei o que é OBS. OBS é esse programa que eu tô utilizando. O nome dele é Open Broadcaster Software. Ele é gratuito, muito fácil de usar. Vou deixar o link na descrição se você não conhece ou não possui ainda. É o que eu mais recomendo usar porque ele é muito popular, é muito prático. Como eu disse, é gratuito. Ele até tem uns bugzinhos, mas geralmente ele não costuma bugar com essa placa aqui. E tem muito tutorial dele na internet se você não souber como usar. Mas enfim, uma vez que você configurou ele, você cria ali a sua cena. Eu tenho várias cenas, por exemplo. Quando eu vou jogar, eu utilizo essa cena aqui, essa imagem que vocês estão vendo ali em cima é a imagem da minha webcam. Não é dessa câmera que vocês estão vendo, tá? E aí eu tenho outras imagens aqui de tela e tudo mais, tá vendo? Tudo isso aqui assim. Aqui pra você adicionar a placa de captura. Você vem em Adicionar, vai em Dispositivo de Captura de Vídeo, dá um OK. E aqui você vai selecionar USB Vídeo. Você pode alterar aqui a resolução, colocar, por exemplo, Full HD, né? 1920x1080, 60 frames. Acima disso, essa placa não vai. Ela até tem a saída em 4K, mas ela não grava em 4K. E tem uma configuração muito importante que você deve fazer aqui. É uma coisa assim, que eu dei muita bobeira quando eu comecei a utilizar ela porque eu não sabia disso. Lá embaixo, onde tem o modo de saída de áudio, tá aqui Capturar apenas o áudio, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai clicar em Usar Dispositivo de Áudio Personalizado e vai clicar aqui em Interface de Áudio Digital. USB Digital Áudio. Vocês viram que aqui em cima, o nome da placa de captura é USB Vídeo. Esse aqui, USB Digital Áudio, é justamente a parte que vai puxar o áudio que vem do seu HDMI. Por isso, USB Digital Áudio. Então, se você não ativar isso daqui, você simplesmente vai gravar os conteúdos com a placa sem som. Eu passei por esse perrengue e comecei uma live onde o som do jogo não estava entrando, que é essa live que eu fiz de teste na Twitch. E depois que eu descobri isso, entrou o som do jogo perfeitamente. Ficou até um pouquinho estourado o som, mas aí você pode configurar isso mexendo aqui assim, ó. Nessas opções todas aqui da placa de captura e nesse mixer de áudio que tem no OBS. Agora sim, como vocês podem ver, eu estou gravando pelo Shadowplay. Voltei a placa de captura para o videogame porque aqui tem uma coisa muito importante que eu preciso explicar para vocês. Eu fiz vários testes para chegar no melhor formato possível de gravação porque se você simplesmente conectar a placa aí no seu videogame e começar a gravar, pode acontecer do seu jogo, né, do que você está gravando, ficar muito granulado por causa de um bitrate baixo ou pior, pode acontecer do vídeo ficar assim, ó. Tá vendo que está travado? Olha só como é que vai travando, ó. Parece que a placa está com algum problema quando na verdade isso é um erro de configuração aqui do OBS, né. Você vai clicar aqui nas configurações depois de já ter conectado a placa, está tudo bonitinho do jeito que você quer gravar e vai vir aqui na aba de saída. Por padrão, isso vem configurado como simples. Aí você vai selecionar, vai colocar avançado e aqui na opção de gravação geralmente vem assim, ó, como padrão. Você só escolhe o formato aqui, a faixa de áudio e o local onde o seu vídeo vai ficar. Você vai clicar aqui em saída personalizada, aí aqui você vai escolher onde você quer que o seu vídeo saia, eu coloco no meu disco local C. Aqui você escolhe o formato, que por padrão, quando você ativa isso daqui, vem MP4 do jeito que está. Só que o bitrate que vem aqui geralmente é de 2.500, dessa forma aqui assim. Isso é muito pouco para um vídeo em Full HD a 60 frames. Eu costumo colocar 30.000, porque dessa forma eu não gero um arquivo tão grande e ao mesmo tempo eu consigo ter uma qualidade legal. Essa gravação que vocês viram aí primeiro, né, no Forza, foi a 30.000 KBPS. Aqui em intervalo de keyframes, pode deixar 250 normal. E aqui vem uma coisa muito importante, o mais importante na verdade. Por padrão, o codificador de vídeo é esse aqui, ó, LibX264. Só que pelo menos aqui pra mim, quando eu gravei usando esse codec, ele ficou travando igual vocês viram aqui, ó. Deixa eu até mutar e mostrar de novo, ó. O vídeo todo ficou desse jeito, ó, travando. Ficou dando umas engasgadas. E óbvio que a gente não quer uma gravação assim. Pra mim, que tem uma placa da NVIDIA, o codec ideal foi o NVENC, que é um codec próprio da NVIDIA, com esse aqui entre parênteses de LibX264. Eu testei alguns, como por exemplo, esse H264, mas esse NVENC foi o que eu achei que a gravação ficou mais fluida e com mais qualidade. Como eu disse, se você não tem uma placa da NVIDIA, aí eu recomendo que você teste cada um desses pra ver qual que a gravação sai melhor. Inclusive, se você usar esse padrão aqui, e você colocar uma taxa mais baixa, por exemplo, 8000 kbps, não costuma travar, não costuma ficar lagando a gravação. Mas com essa taxa mais alta, você tem que colocar um codec melhor, como um desses aqui que eu falei. E aí você já pode gravar tranquilo, é só clicar aqui em iniciar gravação, que você vai utilizar de boa. Assim como pra fazer lives, você configura o OBS pra forma que você vai fazer as lives, e vai ali em Start Streaming, iniciar a transmissão, pra fazer a live do jeito que você quiser. Outra coisa, pessoal, eu não cheguei a testar, vou testar aqui com vocês agora, a questão da gravação com essa placa, de conteúdos que são protegidos por direitos autorais. Segundo a placa ali, a gente consegue ver escrito na parte da frente dela, ela tem o protocolo HDCP 2.2. Pra quem não sabe esse protocolo, ele é meio que um protocolo anti-pirataria, que alguns programas, alguns dispositivos possuem, e quando o dispositivo possui aquilo, se você colocar uma placa de captura nele, e tentar gravar algo que é protegido por esse protocolo, você não consegue assistir, ou você até assiste, mas a gravação sai com a imagem toda preta. Vou testar aqui agora, tô no Prime Video, vou dar play aqui em Transformers, e eu quero ver se vai gravar ou não. Iniciar gravação, a princípio, tá gravando, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Quer ver? Espero que isso não dê problemas pra gente, né, porque eu tô só fazendo um teste, obviamente. Mas aí, vocês estão vendo, a gente conseguiu gravar aqui, vamos interromper gravação, aí o arquivo vai sair aqui pra mim, ó, e eu quero ver se vai gravar, e como é que vai tá, se vai tá com áudio também, deixa eu ver. Gravou normal, ou seja, apesar de dizer lá que ela tem o protocolo HDCP, ela consegue gravar esses conteúdos sim, então, se você quer gravar alguma coisa assim, um filme, uma série, essa placa provavelmente vai funcionar pra isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu vou tentar responder, né, a gente recebe muitos comentários por dia, mas eu vou tentar responder a maioria de vocês. Como eu disse, o link pra comprar, ela vai ficar na descrição aqui, eu comprei lá no AliExpress, você pode comprar sem medo, parcelar, não tem taxa, chega direitinho, tá, pode confiar, porque eu comprei, né, exatamente a placa que eu tô mostrando, é a que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Com isso eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, valeu!